O que vai, 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 vai O que acontece é o que o que o medo e o dolor Aquilo está a ser necessário Tem que ter um grande valor Tem um inimigo que tem um rei O que o que o amor que quer que a paz O que o amor que o amor que o amor A sua vontade é o medo Só mais um prodígio do Toclau Tierra Aquele acalmado como lenda ninja A morte de entes queridos do clã despertou o jaringã e deixou forte ainda Eles querem paz mas eu não sou capaz e aceitar algum teu poder passa por humilhação Se torna difícil conviver com a paz quando eles matam seu único irmão Vocês não me mataram porque sou mais forte, agora retorno como o deus da morte O ouvido só serve eu como meu fantoche, a haka tsuki sempre na minha voz A gente tá ressuscitado em forma rencarnada diante da quarta guerra mundial Poder primordial, aliança shinobi lutando comigo tá passando mal Chego dominando mano ativo o susano, ouvindo o tiraião já tô manipulando Nada que cê faça vai poder me derrotar ou ativar meu jaringão, meteoro tá chegando Eu faço o que é certo, mas eu sou final concreto, nem mesmo os cinco kakus são capaz de me conter Causando massacres e actos sem ter piedade, isso não é nem metade do que eu posso fazer O tiraiam a tara chegou na batalha pra mostrar pra todos quem é o melhor Ler de um deus então é revelado, reduzindo todos os shinobis a pó O homem procura a paz nesse mundo, mas ao mesmo tempo anseia por guerra Então vou mostrar pra todos os shinobis qual é a diferença de todos na terra Que venha um até um milhão não é suficiente pra se comparar Nem todos os kakus e aliança shinobi nem todos os unidos podem me parar Você pode me atacar mas no final vou te matar um novo mundo, vou criar pra mudar o que foi corrompido Veja meus olhos de Mangekyou, fisukuyomi infinito Hinegan, Sharingan, sou o mais forte do clã Se olhar nos meus olhos você já tá morto com o estilo fogativo Sharingan A sorte desse mundo ninja com a minha habilidade ninguém se compara O tiraiam a tara, o tiraiam a tara, o tiraiam a tara O tiraiam a tara, o tiraiam a tara, o tiraiam a tara, o tiraiam a tara Flash beats mano, mais uma vez Hyundai minha main, WB no beat Surge um manto branco tipo Rikudon A força de um deus do vim multiplicou Todos nesse mundo já era, acabou Estadade e gueto mata invocou Seja o bom e seja o morto pode vir quantos quiser Seja o bom e seja o morto pode vir quantos quiser Não importa sua vida, não importa o poder Não importa quem seja e nem quantos vier Venha com tudo, mostrei seu poder Sasuke o dia tem de me conter Mas no final com meus olhos sejados Você não foi para e eu acabei com você Quero mais poder Quero shinobi que seja capaz de poder me deter Uma besta verde da vila da folha Mota-se sua força quem é você Manda a velocidade ninja forte de verdade Luta-se de piedade mas não pode me parar Não vai conseguir minha morte mesmo que seja morte Hoje você tá sem sorte porque eu vou te matar Morte ou gai, hoje você cai Venha com tudo eu quero lutar Abra o portão da morte pois a brincadeira só vai começar Eu quebro minha defesa mas agora é minha presa Me desceu o golpe, minha sorte mas no fim não monta nada Suportando uma batalha cada solta uma rajada mas no fim não se compara Porque se eu te matar a rita vem e me encara Ele bate e nunca para Mas no fim de tudo conheceu a morte Jutsuha, Mataram, para, Martogai Eu te declaro O ninja mais forte Jutsuha, até um milhão não é suficiente pra se comparar Nem todos os kags e alianças shinobi nem todos unidos podem me parar Você pode me atacar mas no final vou te matar um novo mundo Vou criar pra um mundo que foi corrompido Veja meus olhos de Mangekyou Tsutsu, Kuyomi, infinito Hinegan, Sharingan, sou o mais sorte do clã Se olhar nos meus olhos você já tá morto com o estilo fogativo Sharingan Mas sorte desse mundo ninja com a minha habilidade ninguém se compara Uchia, 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 Mataram A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A,-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-